Aplausos 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 Parabéns. Isto é a realização do sonho, ah? Isto é o sonho, para vocês aguentarem a filmar isto. Eu quero Oh, pá, esquece. Marcar um Z dentro do teu decote Ser o teu zorro de espada e capote Para te salvar a varinha do fim Yes! Depois Não vale-te fácil vestir os calções Acreditar de novo nos pompons E adormecer contigo ao pé de ti Barra tua pedalha Eu quero Ser para ti o camisola 10 Ter o Benfica todo nos meus pés Ter o quê? Diz outra vez! Dar um golo na tua atenção Se assim Faltar a festa na tua bancada Eu boto a minha última jocada E faço um golo com a minha mão Continua a tocar, continua a tocar Continua a tocar Eu quero Passar contigo Passar contigo Qual é que pediu Estenda essa nota no final Parabéns Parabéns e obrigado Obrigado